Música 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 Vamos ver se consigo achar o alço juízo aqui Caralho que susto Desce ai Tem um monte de alço morto Tem um monte de alço vivo Tem um monte de alço vivo Ai que susto Tem um monte de alço Música 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 Estuda benção Estuda benção os alços Matar esse alço Juiz Puto Música 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 Só uma loucura Jogue Aí Uma loucura Cade você? Ó lá, ó lá Caralho, fudeu 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 Caralho, fudeu